Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, o vídeo de hoje vai ser uma exploração num local enorme Eu estava passando numa rodovia que tem bem ali E acabei avistando esse local e pelo que eu vi ele é enorme Eu acredito que aqui devia ser um posto de gasolina com um restaurante Não sei nem se tem até hotel aqui Vamos explorar porque pelo que eu vi é enorme Esse vídeo vai ficar grande Vamos começar por aqui, galera, pra gente ver Eu não sei se aqui era algum restaurante, ó Porque tem umas bancadas aqui Tem mais partes pra cá A rodovia passa bem aqui, galera E eu estava passando nessa rodovia e vi esse local Falei, não posso perder Como vocês sabem, eu adoro locais abandonados, locais assombrados Não sei qual é o mistério que tem nesse local aqui Se tem algum mistério, o porquê que tá abandonado Mas vamos explorar Deixa o like, se inscreve no canal E bora pra mais um vídeo Bom pessoal, vamos começar por aqui, ó Depois a gente vai naquela outra parte Tem mais uma lá no outro lado Tem alguém aí? Ó, pelo jeito colocaram fogo aqui, ó Tá saindo lanterna aqui, galera Tá meio escuro Aqui é só esse quartinho Dá uma olhada Aqui também tem os banheiros, ó Feminino E o masculino Vamos ver essa parte aqui primeiro, ó Cara, esse teto aqui parece que tá caindo, ó Não sei se na câmera pega, mas ele tá um oval assim, ó Bem aqui nesse meio aqui, ó Parece que tá caindo, cara Eu acho que era um restaurante aqui Um posto com restaurante, alguma coisa assim Tem alguém aí? Não faço ideia o que era aqui não, cara Pelo jeito tinha torneiras ali, ó Opa Que pro jeito tava construindo, cara, ó Caraca, mano Isso aqui era enorme, ó Aqui Não chegou nem terminar, ó Tá no tijolo E agora vamos ver se a gente consegue ir um pouco ali Galera, ó Tá tudo em parte de construção Nem foi terminado Então nem vou ir pra lá, não Vamos voltar, vamos lá pros outros lados lá Aqui também tava construindo pelo jeito, olha aí Rodovia passa bem ali, galera E tem a parte lá que eu acredito que é do posto Aqui eu acho que era o restaurante Tinha essa Essa bancada aqui Vamos olhar o banheiro ali, ó Depois a gente vai lá Opa, viu um negócio aqui, galera, ó Churrasqueira Churrasqueira Já não vai entrar aí Agora a gente vai ter que ir Banheiro dá pra nós entrar por aqui, ó Sanitário masculino Cara, tem mais coisa pra lá, ó Cara, tem mais coisa pra lá, ó Lá na frente Tem outra coisa também Só dá uma olhada aqui Que era tipo um pátio Olha o bichão lá, ó É enorme isso aqui, cara Cara, que banheiro sinistro, mano Galera, não sei nem como tá ficando a filmagem Eu tô acostumado a gravar com essa câmera aqui Dá pra falar um bom tempo que eu parei de gravar com essa câmera Tava gravando só com o GoPro Mas hoje decidi gravar com essa câmera aqui E ela é pesada pra caramba, ó Agora eu não sei se eu vou conseguir ir lá, mano Ó, ó o mato Mas vamos ver aqui se a gente consegue ir pro outro lado lá Vamos ver se a gente consegue ir lá pro outro lado agora Eu acho que ali devia ser a parte da cozinha Onde tem a churrasqueira Aí depois a gente vai lá pro lado do... Da onde que eu acho que era o posto Cara, esse local de noite deve ser muito sinistro, velho Muito macabro Ó, tem mais coisa lá também, ó Aparece uma caixa Ali, ó, tá auto-mecânica ali, ó E aqui a parte da cozinha, pessoal Olha aqui, esse aqui é aquele combo que a gente tinha entrado primeiro Que tava lá e tinha pegado fogo Que botaram fogo, eu acho, né Ó, já tem um tanque aqui Já tem umas pias aqui, velho Ó, tem pia ali também Pia aqui Pra todo lado aqui, ó Tem pia Pia ali Pia aqui Pelo jeito ou balcão, né Pode ser balcão também E a churrasqueirona aí, mano Vou tentar chegar perto Caraca, mano Vixe, cara Olha aí Opa Pode ser água Vamos tentar Ligar a lanterna do celularzinho aqui, ó Cara, que susto, velho Tá cheio de morcego lá, cara Não dá pra ir lá, não Tá cheio de morcego Susto, mano do céu Isso é louco Vamos lá agora, galera, ó Cara, tem muita coisa pra ir lá, ó Pelo jeito Muita coisa Aqui devia ser parte onde estacionava os carros Ali, ó Auto-mecânica Bom, galera Aqui eu não sei se era uma parte de hospedagem De hotel, alguma coisa Do posto Vamos ver se a gente consegue entrar aí, cara O problema é esse mato aí, ó Acho que tem que estar mais tranquilo pra entrar É, não tem lugar mais tranquilo não Tem que enfrentar mesmo Aqui é só um cômodo só, galera Deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem desse melhor pra vocês Só um cômodo, ó Tem alguma coisa ali naquela parte ali, ó Tá vendo? Deixa eu ver se a gente acha por onde que entra Eu acredito que isso aqui devia ser um posto Tá desativado Mas é enorme, cara Só se você imaginar esse pátio aqui Tudo isso aqui é enorme, cara Parece uma fazenda Qual é o mistério que isso aqui está abandonado? Ah, era outro banheiro aqui, galera, ó Devia ser conveniência essa parte Aí era banheiro da conveniência Isso aqui devia ser posto de parada de ônibus Tudo, cara Nossa, show de bola, cara Galera, agora eu estou entendendo Isso aqui era posto de parada de ônibus Que é esse posto grandão Onde para ônibus de excursão Essas coisas assim E provavelmente essa parte aqui onde eu estou Ali é o banheiro, né E provavelmente aqui devia ser conveniência Onde vendia salgadinhos, salgados Essas coisas Comida E aquela outra parte é restaurante E o posto era ali, ó Devia ser mais alguma coisa Tipo de escritório Alguma coisa assim Eu acho que a gente vai ter que pular essa parte aqui, galera Aí eu acredito que devia ser algum escritório Alguma coisa assim, cara Olha lá, ó Eu acho que era algum quarto Alguma coisa, cara Só que eu acho que eu não vou conseguir ir lá, pessoal Bom, galera, ó Tem uma parte lá pro final E aqui, ó Eu acho que é a parte de hotel, cara Tô com medo de cobra aqui, velho Nossa, cara É enorme aqui Aqui era hotel mesmo, cara Eu já identifiquei, pessoal Aqui provavelmente devia ser Alguma recepção Ó Aqui é um Disjuntor, devia ser E aqui devia ser Eita Parte de hotel Vamos até ali pra ver se dá Se a gente consegue ver alguma coisa, cara Olha, eu não vou conseguir ir, galera Mano, que da hora, velho Aqui é outro cômodo E tem um banheiro, ó Poderia ser um quarto aqui, galera Tipo, guarda-roupa Aqui é o guarda-roupa, né O banheirinho aqui E aqui era a cama Agora vamos ver se a gente consegue ver Ah, cara Tem muita coisa aí, galera Ó Aqui é outro quarto, galera Aqui é outro quarto, ó Era um hotel mesmo, galera Ah, aqui tem mais coisa Banheiro Porta Esse aqui era suíte master Galera, sensacional o local aqui, ó Muito top Estava passando na estrada e vi Falei, vou lá dar uma explorada e ver o local Porque lá da estrada já deu pra ver que o local era enorme, cara Pra vocês verem, ó Tem aquela parte lá onde foi A gente explorou a primeira Aí tem aqui a parte da mecânica Aqui a parte do hotel E até a parte do posto lá Que a gente vai passar por lá Nossa, mas é enorme, cara E fora o tamanho do pátio que é isso aqui Isso aqui parece uma fazenda, meu Vamos lá pra parte do posto Os quartos é tudo meio igual, galera Não tem muito o que ver aqui, não Tá tudo destruído Galera, chegamos aqui na parte do posto, então, ó Provavelmente aqui a gente vai explorar ali A gente estava lá na parte do hotel Que é ali, ó Aqui é a parte do hotel Lá do outro lado é o restaurante Só pra vocês terem ideia Aqui é o posto E, ó, eu acredito que seja o posto pelo seguinte, ó Eu acredito que é aqui com os caminhão Vinha e colocava o combustível, ó Tem um buraco ali Eu nem sei se isso aqui é fundo Dá uma olhada aí Aqui, pelo jeito, tá Só casinha, só E a rodovia passa lá, cara E agora, qual é o mistério O porquê que esse local está abandonado Quanto de dinheiro isso aqui não vale, hein, galera Quanto de dinheiro Boa tarde Ó, aqui devia ser um banheiro, ó Banheiro tem de monte aqui, hein Ali é a parte da... Aqui é a parte da mecânica Qual é o mistério desse local? Por que que ele está abandonado? Por que que chegou nesse ponto? Será que é assombrado? Será que tem alguma coisa nesse local? Olha lá, galera A Bahia é ali, ó Vamos dar uma olhada na casinha ali primeiro Aí a gente vai cortando esse mato aqui Eu estou com medo de encontrar uma cobra No meio desse mato Vamos dar uma olhada nessa casinha E vamos ali para aquele outro local E pelo que eu estou vendo aqui, cara É que a gente não está conseguindo explorar tudo Estou mostrando mais ou menos para vocês Para não ficar um vídeo muito longo Mas tem muita coisa ainda para lá, cara Tem... O outro lado lá tem mais coisas Bom, galera Essa... Ali, ó É onde a gente estava Aqui Essa casinha aqui, ó Pelo que eu estou vendo aqui Água gelada Era onde os caminhoneiros O pessoal vinha e pegava água Colocava na sua garrafa térmica Eu acredito que eles pegavam água aqui, ó Devia ter água gelada Vamos ver se a gente consegue entrar aqui Só para dar uma olhada Aqui... Aqui poderia ser uma conveniência também Talvez, ó Um balcão Aqui devia ser a parte da onde Gelava a água Não tem nada Ó, galera O tamanho do pátio que é esse aqui, cara Eu acho que dava para pousar até avião Aqui, ó Sumia para lá Tão grande que é esse local Ó, posto 7 Agora, não sei se ficava algum Guardinho aí Se fosse uma guarita Alguma coisa assim Ou aqui ficavam as bombas, né, cara Aqui poderiam ficar as bombas de combustível E aqui era onde ficavam os frentistas Agora vamos entrar aqui, ó Nessa parte aqui Olha o tanto de vidro, cara Boa tarde Cara, olha essas paredes, velho Boa tarde Cara, eu olhei para trás agora Ver esse negócio preto Que achei que tinha alguma coisa atrás de mim, cara Olha a raiz dessa árvore Galera, olha aqui Olha o tamanho do buraco, velho Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa exploração Estava passando naquela rodovia E ia via esse local E como vocês sabem Eu sou louco por locais abandonados Não sei a história disso aqui O porquê que está abandonado Se tem algum mistério Se o local é assombrado Eu não sei Mas como eu passei na rodovia E vi esse local Eu falei Não posso perder essa oportunidade Tem que ir lá conhecer Cara, acho que deve ter algum largato aí Alguma coisa, cara Mas é isso aí, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Que eu acho que já deve Ficou muito longo Não mostrei tudo Tudo, tudo, tudo Para vocês Porque Que nem os quartos lá Deve ser tudo meio igual Nem entre todos também Tem muito mato aqui Tomando conta do local Mas é isso aí Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui 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 Amém.